E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br Daína Franco na área, sempre trazendo um conteúdo interessante, uma pessoa interessante E eu falo quem vem uma vez nesse programa, vem sempre Eu tô aqui com a Gi Ferreira, ela foi lá no estúdio antes da pandemia falar do Pint of Science Que é um projeto foda, que a gente vai falar dele aqui hoje Mas a Gi também, ela é profissional da educação, né minha gente? E profissional da educação, neste momento no Brasil, nunca esteve numa situação boa Agora tá um tanto quanto pior, né? Ela faz parte da Associação dos Professores de Escolas Públicas e Escolas Sem Fins Lucrativos, a PEP É a PEP que fala? A PEP, isso mesmo E eu tô vendo que tá rolando várias lives, rolou o webinar, enfim A gente fala muito da situação dos alunos, né? Essa situação precarizada aí da educação, sempre na ótica do aluno e preocupado com o aluno Só que a gente tem um educador ali também precarizado Muitas vezes sem preparo e sem assistência pra usar as plataformas, né? Sem amparo, inclusive, emocional, né? Pra lidar com esse momento Porque imagino que se já era difícil educar presente na sala de aula A distância um tanto quanto pior, né? Amiga, como estão? Bem-vinda! E como estão aí os educadores que você tá em contato? Como estão essas conversas aí com os professores? Bom, obrigada pelo convite, Tainan Gratidão, obrigada mesmo Bom, falar sobre educação sempre é um grande desafio, né? Você mencionou a PEP Eu sou membro fundadora da PEP É uma associação sem fins lucrativos Sem vínculo sindical É uma associação que ela está Que ela atua em defesa da escola pública Em defesa do papel social do professor A gente foca muito na formação continuada do professor Então, nós fazemos um trabalho, assim, muito incrível 15 dias atrás nós tivemos um webinário O que seria o webinário? O webinário foi uma versão online do Encontro USP Escola Que hoje a PEP, ela é curadora do encontro O que seria o encontro? O encontro, ele é um programa É o maior programa de formação continuada Para professores da educação básica Hoje existente no Brasil Por que ele é o maior programa? Porque o programa, ele acontece durante uma semana Com parceria da USP Presencialmente, né? No campus da USP Então, ele acontece uma semana inteira São 40 horas de atividades, oficinas, cursos Ministrados por professores também Especialistas, professores de outras universidades E professores da USP também Então, e de todas as áreas do conhecimento Então, é um programa, assim, muito diferenciado mesmo Eu acho que é bom frisar isso É um programa muito incrível E assim como quem vem no seu programa volta Quem participa do encontro USP Escola Também, assim, entrou Nunca mais sai Porque realmente é uma transformação muito grande, Tainan Por quê? Porque ali é um espaço muito incrível De compartilhar experiência entre nós Né? Nós professores Então, você começou falando da pandemia, né? Que os professores estão enfrentando um desafio muito grande E realmente, e no webinário que nós tivemos há 15 dias atrás Mesmo sendo um programa onde nós também tivemos atividades Das 10 da manhã às 10 horas da noite Em todas as áreas do conhecimento Nós tivemos uma vibração tão boa dos professores que estavam ali participando E foi unânime, assim, todo mundo falando Que legal, este é o espaço onde eu posso contribuir É o espaço onde eu compartilho É o espaço onde eu tenho voz Né? Porque hoje a gente vê muito isso O professor hoje, ele tem um movimento muito grande para calar o professor, né? Nós sabemos muito disso Principalmente dentro da sala de aula Na pandemia Os desafios são maiores ainda Porque essa pandemia, enfim Pegou todo mundo de surpresa Despreparados Em todos os sentidos, né? Então, ao mesmo tempo Que o professor hoje Precisa Ele precisou Aprender a lidar Com as tecnologias Para dar aula Ao mesmo tempo Ele teve que Também aprender A lidar com os desafios Que é O EAD O Ensino à Distância E aí Desculpa Só para fechar E aí tem mais um Um grande desafio Que é assim O professor Ele está entrando Na casa do aluno Na privacidade do aluno E vice-versa O aluno também está ali Dentro da privacidade do professor Então, assim É um desafio muito grande Essa pandemia também mostrou Que nós Que é A defasagem imensa Que tem na escola pública Eu acho que se antes Nós já sabíamos Que isso existia Nesta pandemia Ficou muito claro Para todo mundo E não só Para a escola pública Algumas escolas particulares Também Então, o desafio É grande Eu acho que O ensinar Se tornou um ato heróico Vamos dizer assim Acho que o professor Hoje Também está sendo Muito heróico Nessa pandemia O que eu ia te dizer É que antes da pandemia Havia uma conversa A nível federal Falando sobre Homeschooling Não sei o que Uma bandeirinha ali Levantada Acenando para educação Em casa E o que eu percebi Nesse momento Pandêmico É que os pais Estão desesperados Para que os filhos Voltem Para a escola Porque entenderam O papel do educador Para além de todas As outras questões Que o professor Enfrenta Que o educador Enfrenta Porque Desde que eu me entendo Por gente Há um combate Eu sempre vi os professores Muito combativos Eu lembro As primeiras greves Que eu tive percepção Na minha vida Ainda criança Foram greves Dos professores Reivindicando Desde ajuste salarial Até melhores condições Então É uma luta Que já vem Já Há um bom tempo Na história Da educação Brasileira As escolas Públicas São mais afetadas Principalmente Com toda Essa série De ministros Incríveis Que a gente Teve Nos últimos Tempos Eles contribuíram Muito para a educação Brasileira Então Em vez de olhar Para a escola Olhar para o professor Olhar para o aluno Ficam discutindo Quem deve ser patrono Ou não Então eu fico imaginando O educador Que já tem Todo esse peso Para carregar Todas essas lutas Para carregar A estrutura física Da escola A estrutura Educacional A estrutura Tecnológica E ainda agora Toda essa questão Emocional Do aluno Entrar na casa dele De ele entrar na casa do aluno E ambos perceberem Que não tem condições De estar naquela relação Porque Não é falta De capacidade Do professor É a diferença social Que foi Jogada na nossa cara Porque a gente fala Ai, ai Os alunos não tem condições Muitos professores Também não tem condições Né Da internet Do equipamento Enfim Isso ficou muito evidente Né Gi É Isso Isso é bem interessante Porque assim Eu tenho Tido relatos De amigos Meus professores Incríveis Assim De Enfim De cartas Escritas Pelos alunos Porque eles pedem Né Como assim Projetos pedagógicos E tal Ou enfim Como atividade mesmo Escolar Onde o professor Eventualmente pede Assim Ah, grava um vídeo Para mim Me manda Como atividade escolar Né E aí Teve um caso De uma aluna Que escreveu uma carta Né Dizendo que ela Não tinha como gravar Fazer essa atividade Porque o celular Era um celular Para toda a família Não tinha internet Para ela usar internet Ela tinha que usar Do vizinho Então assim Tem toda uma Uma geografia Ali, né Sim Que acontece Que a gente O professor Ele está muito perto Muito próximo Disso Mais até Do que dentro Da sala de aula Eu acho que isso É para o fator emocional Do professor É É um grande desafio Eu leio Esses relatos Eu me emociono Muito Assim Eu fico Eu fico Na maior bad Assim vamos dizer Porque É uma coisa Que É complicado Né Tainã Porque a gente Nós somos professores A gente quer uma escola pública O aluno Para a gente Muitas vezes É como Muitas vezes não A gente Tem aquele aluno Como um filho A gente quer A gente educa Pensando Como se fosse um filho Nosso mesmo A gente quer o bem E aí Quando a gente se depara Com essa privacidade Do aluno Você começa a ver Que a gente tem Assim um imenso Mas um imenso Desafio pela frente É como você falou Dois anos já se passaram Deste governo Nada foi feito Pela educação E a gente não tem Indício nenhum De que vai acontecer Alguma coisa A gente não tem Perspectiva nenhuma É Então eu acho Que é É um fator Muito complicado Né E essa pandemia Veio para Para Reiterar O que nós Já sabíamos Que é Essa Distância social Muito grande Entre os alunos Né Sim E é tão importante O trabalho Por exemplo Da associação Né Que você estava falando Esse Esse aprendizado Continuado Do professor Né Do professor Voltar A ser aluno Para se atualizar E principalmente Para trocar experiências Né Porque a gente sabe Que a carga horária De um professor Não se limita A sala de aula Né Então quando você é professor Você vive Professor Né Porque você tem ali Preparo de aula Enfim Você tem um mundo Que acontece Antes ali De necessariamente Você dar aula Né Então é tão importante Esses momentos Porque a gente vê O Ministério da Educação As secretarias Preocupadas Num combate ideológico Né Nos moinhos de vento Ali E na prática Não tem merenda Não tem cadeira Não tem treinamento Não tem funcionário Na prática A realidade é outra Né Não Total E assim Só para Eu lembrei agora De uma coisa Que eu ia falar Na minha fala anterior Que é assim Nós temos um plano nacional De educação Que ele Tem metas Né Tinha metas Na verdade Eu nem sei qual verbo Eu uso Porque esse governo É tão surreal Que a meta São Era Acho que termina agora Em 2022 É um plano Com metas Para a educação De 10 anos E Simplesmente 80% Dessas metas Estão estagnadas Então assim E aí a gente pensa Mano 10 anos Totalmente Estagnado Então assim Quando Quando a gente Começa a estudar A olhar Para essa realidade É muito triste Sabe E aí começa a vir Brota na gente Uma resistência Muito grande E da onde Vem essa resistência Que é justamente Esse trabalho Que a associação Ela tem Que é muito lindo Que é o trabalho De formação Continuada Do professor Porque essa formação Continuada Não está só Dentro de uma faculdade Hoje nós temos Questões Questões complicadas Questões Contemporâneas Sexualidade Diversidade São questões Que nós vivemos Hoje Que há 10 anos Atrás Nós não Debatíamos E isso Muitas vezes O professor Ele não tem Esse olhar Crítico Quando ele faz A pedagogia Ou um curso De licenciatura Enfim E a formação Continuada Que a PEP Promove Traz todo Todo esse debate Então E aí Eu acho Que é aí Que nos torna Incríveis O nosso papel Enquanto Associação Enquanto Enquanto Nós defendemos A escola pública É trazer Para o meio Do debate Todas essas questões Que eventualmente O professor Ele não tem acesso Por N N motivos Porque não pode Não tem tempo Como você mesmo falou O estar Professora É quase que 24 horas E aí Muitas vezes Ele não tem tempo De buscar Às vezes Tem ali um conflito Em sala de aula Ele não consegue resolver Porque ele não consegue Ele não tem Aquele tempo Para buscar Uma mediação Para resolver aquilo Porque assim São habilidades técnicas Que você adquire Com o conhecimento Técnico Leitura Aprendizado E as habilidades Emocionais Do professor Também Que devem ser Desenvolvidas E eu não falo Só dos educadores Eu falo Que em toda profissão A grande chave Na verdade Mais até Do que o conhecimento Técnico É ter desenvolvido Essas habilidades Emocionais Aí você pega Dentro de sala de aula Um professor Massacrado Sobrecarregado Com um monte De luta E você quer Cobrar dele A resolução De conflitos Que ele nem Ele nem se questionou Ainda Ele nem sabe Se quer Por onde começar E isso Pode falar Não Então Eu acabei de sair De uma live Incrível Agora Promovida Pela associação Que nós falamos Sobre cineclube Para educadores Com a Cláudia Mogador Ela é especialista Em cinema Nós falamos Justamente isso O foco foi Como debater cinema Promove um repertório Cultural Para o professor Para o educador Para que ele tenha Essas habilidades Não digo nem habilidade Mas que ele tenha Mesmo um repertório Cultural Social Espiritual Enfim Toda essa formação Cidadã Para que ele leve isso Para a sala de aula E isso nós debatemos O quanto é importante Um cineclube Participar de um cineclube Porque através da discussão Que você se permite A escuta Porque muitas vezes também A gente tem que treinar A nossa escuta A gente treinando A nossa escuta A gente observa A opinião do outro E nessa troca de opiniões A gente começa a observar Essa Como mediar Esse conflito Que muitas vezes O educador Ele não sabe como Então foi um papo Muito gostoso Assim Depois vocês olham lá No YouTube da PEP Que vale super a pena Enfim Mas são questões Estão desafiadoras Eu acho que essa pandemia Veio para a gente Repensar a educação Em todas as formas Repensar o papel social Do professor Como você mesmo falou Os pais estão aí Enfim Todos malucos Querendo Que os filhos voltem Porque É claro O professor Ele tem toda uma habilidade Para lidar com o aluno Para explicar Entende De certa forma O professor Muitas vezes Ele entende O aluno Até mais do que Os pais Muitas vezes O aluno Vê no professor Ali um amigo Onde a gente Discute ali A vida do aluno Então eu acho Que o papel Fundamental Hoje Da nossa associação É esse A gente Fortalecer O papel social Do professor A gente sabe Que o desafio É grande Mas É através Da formação Continuada Do professor Que a gente Entende Que dá Para promover Uma transformação Cidadã Dentro da sala De aula Resistência A gente precisa Resistir Que a nossa voz Está dentro Da sala de aula Nem fale Agora Na próxima semana Eu inicio um trabalho Dentro da rádio difusora Que é trazer O cursinho popular Para dentro da rádio Com os professores Que vão dar aula Ali A gente vai levar Conteúdo A gente não vai conseguir Esgotar os temas Do Enem Mas eu fico pensando Muito Nesses jovens Nessas pessoas Que não tem dados No celular Para ver um vídeo Não tem computador Para acompanhar uma live Não tem estrutura Não tem Eles terem esse conteúdo Em rádio também Parece uma coisa Tão distante Mas o rádio Você colocou pilha ali Está funcionando Você baixou o aplicativo Não usa seus dados Vai ter podcast Também Para quem Puder ver depois Enfim Mas eu achei Super importante Justamente A gente trazer Para dentro da rádio A educação Também Cumprir ali Uma finalidade social A gente fica achando Que todo mundo Tem internet E todo mundo A gente fica Vendo o mundo Com a nossa régua E acha que as realidades Diversas estão longe Ai, porque no Nordeste Ai, porque em Manaus A realidade diversa Nossa está aqui No bairro do lado A pessoa que mora Aqui no bairro do lado Ela não tem esse acesso Então é tão importante A gente pensar nisso E eu estou feliz Pela quantidade de professores Em Jundiaí De cursinhos populares São mais de 14 E tem mais alguns De satélite Que vão dar aula Mas, cara Como que é importante Essa resistência E a disposição Dos professores Com tudo isso Na iminência De uma volta às aulas Onde os professores São os mais vulneráveis Ali Inclusive A contaminação Enfim Nesse Nesse Tanto de coisa Conturbada Eles ainda Terem disposição Para lutar um pouco mais Tira não sei Da onde Essa força Do propósito Olha só Que legal Isso que você está falando Pode contar comigo Se você precisar De alguma coisa Já fico À sua disposição E é engraçado Quando a gente pensa Por exemplo Há, sei lá 15 anos atrás Com o advento da internet Eu acho que todo mundo Achava que a internet Ia ser um meio democrático De levar conhecimento E hoje Nós vemos que De democrático A internet não tem nada Então E aí De novo E eu gosto muito Dessa palavra Eu uso O desafio Como sinônimo Muitas vezes De problema E aí É que está O grande desafio Também Porque Aí Eu lembro Do Telecurso 2000 Né Onde nós Tínhamos Eu sou formada Em mecânica Já No Telecurso Então Quando a gente Pensa nisso A gente fala Olha só Nós estamos Na era digital Só que A gente não tem Nada de democracia Digital E aí Nós estamos Voltando a isso Então Nós temos Que levar As aulas Para a televisão De novo Novamente Nós temos Que levar As aulas Para o rádio Podcast Enfim E aí Quando a gente Começa a pensar Nesses detalhes Você começa a ver Como que eu posso Levar Uma educação Para comunidades De periferia Para comunidades Quilombolas Indígenas E aí Você começa A ampliar O leque Enfim Não sei Como resolver De verdade São várias Questões Eu acho Que De verdade Não sei Assim muito Como resolver Essa Esse ato Democrático Digital Mas eu acho Eu estava pensando Que na internet Todo o conteúdo Qualificado Ele é pago Inclusive Então além Da gente já Não ter uma Democracia Nessa expansão Quando você Vai ler Notícia De um Veículo De comunicação Eu não digo Isento Porque ninguém É isento Mas você vai Ler Um veículo Que tem Uma apuração Maior E tal Você abre Você clica Ele vai dar Para você pagar 1,99 Sei lá Agora A informação Falsa A mentira Ela chega No whatsapp De graça Então esse É o grande A grande Dificuldade Da democracia Dá para viver Democraticamente Num lugar Onde a informação Falsa A mentira É de graça Então Olha só Esse é um tema Para o Pint Eu vou tratar De fake news No Pint E a gente vai falar Dele já já Vamos falar já Mas antes da gente Mudar para o Pint Eu já quero propor Que o francamente Vire um lugar De discussão Uma sala Dos professores Para a gente debater Inclusive Essa educação Democrática No olhar Do educador Indígena No olhar Do educador LGBT Que ia mais Enfim Da gente Do quilombola Porque não adianta A gente pegar Um professor Daqui Da nossa Da nossa Região E colocar lá No Xingu Para educar Como que a gente faz Como que a gente Potencializa a educação Mas sem que Os educadores Tenham que perder Sua identidade Sem que A comunidade Perca a sua identidade Porque você falou Da periferia Como chegar na periferia E fazer com que A educação Seja atrativa Para eles Sabe Numa realidade Onde o cara Está acordando Cinco da manhã Para ir trabalhar Precisa colocar O pão na mesa E o cara sabe Que ele vai fazer Um curso técnico Vai ter o salário dele E de repente A gente está falando De Enem Quantos alunos Não vão prestar O Enem Porque não é mais Uma realidade Seguir na educação Terminar O último Terminar o colegial Ir para uma faculdade Para muito A realidade Agora é trabalhar Então Como pensar Tudo isso Eu acho Que o espaço Para esse tipo De discussão É maravilhoso Eu acho Que tem que ter Lugar de fala Para todos Esses professores Porque Cada um de nós Temos uma realidade Diferente Às vezes No mesmo bairro Nós temos Duas, três escolas Ali próximos Mas a realidade Totalmente diferente E eu participei De um projeto Muito legal Em São Paulo Da Zona Leste Se eu não me engano Com um grupo De Com um grupo De empresários Tinha empresários De todas as formações Tinha desde pedagogos Até empresários Mesmo assim Do mercado corporativo E qual que era a ideia? Nós selecionamos Uma escola Nós tivemos lá Uma seleção De uma escola pública Onde nós Enquanto grupo Com as nossas experiências Assim Enquanto profissionais De outras áreas Fora da educação Tínhamos O objetivo A incumbência De olhar Para essa escola A partir Das nossas experiências Que não Eram de educadores E propor Soluções Para os problemas Da escola E foi Tão incrível Porque assim Os empresários Que estavam Nesse projeto Que ficavam Que ficam Ali no seu quadrado Vamos dizer assim Na sua sala Tainã Quando eles entraram Na escola Pública Aquele hallway Aquela zona Aquele barulho Nós ficamos Foi muito engraçado Nós ficamos Numa sala Dos professores Embaixo E em cima Era a sala de aula Começou Arrasta a cadeia Arrasta a cadeia Eles ficavam assim Porque eles não aguentavam O barulho Eles falavam Eu não acredito Que a escola pública É isso E tal E como experiência Depois a gente ali Conversando A experiência De cada um Foi unânime Assim O que eles falaram Esse projeto Me transformou Enquanto pessoa Porque eu não sabia Que uma escola pública Era assim E a partir daí A gente foi vendo Toda a problemática Desde a administração Ali Desde o Do cuidar Do aluno A parte Enfim Tudo A estrutura A cor Da parede Que era aquela cor azul Então assim E aí eles foram olhar A escola Quando eles começaram A perceber Que a cor da parede Azul da escola Era a mesma Que a cor azul Do presídio Aí eles Entendem Então assim Olha como a educação Brasileira A arquitetura Para a educação Brasileira Ela é opressora A gente sabe disso A gente sabe Que se você pegar A planta baixa De um presídio De uma escola Você não vai ver Muita diferença Ali Pensando em educação Você vai Ah escola da ponte Um modelo de educação E tal Você pensa em vários Educadores Que pularam esses muros E essas grades Por que não E aí você vê Como a educação No Brasil Nasceu Para ser precarizada Apesar de todos os esforços Apesar de grandes homens E mulheres Aí na educação Numa educação Libertadora A gente tem Eu nem Nem consigo Falar aqui De todas De todas as pessoas Que pensaram Educação no Brasil E que pensam Educação no Brasil Como um ato De liberdade Mesmo Porque a educação No Brasil Que chega Nos alunos Em quem está sentado É a educação opressora O sistema educacional É o mesmo sistema Há 50, 60, 70 anos Então o Darcy Ribeiro Falava Que a educação Precarizar a educação É um projeto Não é à toa É um projeto mesmo Para ter mão de obra barata Para ter realmente Mão de obra no Brasil Mão de obra barata Só para resumir E tem aquela frase Que eu não me lembro do autor Mas ele Diz assim Nós temos uma escola Do século XIX Professores do século XX Com alunos do século XXI Então assim São três gerações Completamente distintas Dentro de uma estrutura Que já não cabe mais E aí a gente Isso é nítido Isso se tornou nítido Principalmente nessa pandemia Onde muitos professores Não sabiam mexer na internet Não sabiam como dar aula Ensino EAD Não tiveram tempo Não tiveram pessoas Para ensiná-los a mexer Os próprios alunos Também Muitos alunos também A gente fala Que são alunos do século XXI Que são da era digital Mas não são não Tá? Eles só sabem ali Tipo Comentar Facebook É o básico Só rede social Porque as pessoas Limitam a internet A rede social Tanto que Para fazer uma Até a gente repara ali Que na hora de Comentar um postzinho De rebater uma argumentação A pessoa não deu O Googlezinho antes Não foi pesquisar direito Antes de falar bobaginha Ela me passa vergonha Então tem uma diferença Entre usar a internet Usar as redes sociais E usar a internet de fato Com tudo que ela pode proporcionar Exato E tudo isso Veio à tona Nessa pandemia A gente viu Que a gente não tem Alunos do século XXI Enfim Que a gente Ainda está mesmo No século XIX E até na era Nós estamos na era digital Mas o nosso O nosso modo de agir Muitas práticas pedagógicas Ainda são Muito Muito Ultrapassadas Mas enfim Acho que o desafio É grande Mas Todos os professores Eu acho que são Heróicos nessa pandemia Os relatos Assim que eu tenho lido De alunos Sabe De professores Enfim Eu acho que a gente Tem que aplaudir Tem que bater palma A nossa associação Ela promove muito isso A nossa associação O nosso objetivo É dar voz Ao professor Eu acho que isso é importante É dar voz pra ele É dar espaço Pra ele Sabe Todos os professores Porque hoje Nós estamos Sem esse espaço No Brasil Quando a gente Pensa Que um plano Nacional De educação Há dez anos Não avança Aí você fala E daí? Né? Agora E daí? Então Isso é muito sério Isso é muito sério E quando a gente E a gente acredita Que o professor Quando ele tem Uma formação continuada Quando ele Começa a ter Essa autocrítica Essa autoreflexão Nas suas próprias Práticas pedagógicas Ele leva Essa transformação Pra sala de aula E essa transformação Passa pro aluno E aí É em cadeia Né? E aí o aluno Também passa A se sentir empoderado A ser protagonista Do seu próprio Aprendizado Porque é isso também Que a gente defende A gente defende Uma escola pública Protagonista A gente defende Um aluno protagonista Sabe? Então Enfim A nossa associação Desenvolve um trabalho Muito incrível Convida todos A Enfim Conhecer o nosso trabalho E é isso E lembrando que Eu sempre falo A gente está num momento De combate Ao Estado Na verdade De Ah não O SUS A educação pública Porque você vai sucateando Aí Pra desmantelar E pra privatizar O sucateamento Também é um planejamento Estratégico Ali do liberalismo Que quer que tudo Seja privado Então É ruim Com a escola pública É pior sem É ruim com o SUS É pior sem Eu sempre falo isso Claro A gente tem que fazer As críticas E tem que melhorar Sempre Mas A gente não pode Ficar sem E quando a gente Fala aí Do combate A educação Você falou Do ensino básico O desafio Do ensino médio Aí Dos EADs Mas A gente Já A gente Já falou Disso Lá no programa E é uma E é uma pauta Muito recorrente Que eu acho importante A gente falar disso Quando Você entra na universidade E combate ali As pesquisas científicas Os educadores Ali que estão Fazendo pesquisa Pro Brasil Aí o negócio Ficou grave A população Tem que tomar Aquilo pra si E lutar Contra o desmonte Das universidades Eu estou falando isso Porque eu quero fazer Uma ponte Da importância Da divulgação Científica Minha amiga Porque isso Agora Eu não acho Que é só Um projeto Bonito E legal É mais que necessário E vital Pra sociedade Eu não falo nem Pra civilização Não é nem sociedade É vital Pra civilização Que os cientistas Venham a público E falem O que está acontecendo Nas academias Porque é uma distância Parece tão distante Quando você fala Precisa de comprovação Científica O farmacêutico Falou que não Agora a gente Está vendo aí A gente está vendo aí Os probleminhas Da gente não olhar Pra academia Antes E aí Fazendo um gancho O pulo Tem o Pint of Science Que é um movimento Mundial De divulgação Científica São 400 cidades 29 países Eu nem lembro Os números Mas é uma coisa Grande E pra você Ouvinte Pra você Que está nos vendo A Gi Essa Gi Que está aqui Que já veio No francamente Falar disso É a coordenadora De Jundiaí Ela que está Trazendo O Pint of Science Olha que nome bonito Pra Jundiaí O que é o Pint of Science? Você bebe E fala de ciência Fala de divulgação Científica E fala Quando fala de ciência A gente não está falando Do tubo de ensaio Saindo fumacinha Sabe? A ciência É algo muito maior É importante dizer Porque a gente aprende Que ciência É uma coisa chata Arrastada Mas a ciência É tudo que envolve Esses estudos Sobre a nossa humanidade De nossa civilidade Enfim E o Pint of Science Não vai acontecer No bar esse ano Porque a ideia É pegar toda essa galera De universidade Que está lá Fechada Trabalhando E trazer pra galera No bar Comendo amendoim Tomando um chopinho E conversar E debater E trocar É importante Que a sociedade Que não consegue Ir até a academia Que a academia Vá até a sociedade Só que não vai rolar Boteca esse ano Por o motivo do que? É de coronavírus Então Eu que não sou adepta A profilaxia De remédios Que estão fazendo propaganda Lá em Brasília Eu vou fazer Vou participar Do Pint of Science Assim Online Foi uma mudança Né Gi? Porque É uma transformação Ele acontece Simultaneamente Em vários países Em várias cidades Vai acontecer online 7, 8 e 9 de setembro Não 8, 9 e 10 8, 9 e 10 Eu comecei no 7 Porque a gente vai fazer Uma esquenta Né? Ótimo Adoro Mas Gi Qual que é esse desafio Agora também Sempre relacionado A educação Sempre relacionado A tua veia De educadora Não falo nem O ofício Né? Quando está pulsando Ali já é uma coisa Um propósito maior Mas como que está sendo Essa mudança aí Do Pint of Science Do bar Para a internet A gente que está falando Aqui da precarização De internet E tal Olha, Tainan É assim Eu digo que a educação Me transformou E por isso Que ela está na minha veia E eu acho Que quando a gente Pensa em educação A gente também Pensa em ciência Não tem como Falar de educação Para a gente não Trazer a ciência Para junto Desse tema Então O ano passado Quando eu resolvi Que eu acho Que eu estava Preparada Para trazer Esse festival Para a cidade A cidade Ela Enfim Tem números Educativos Muito bons É uma cidade Que a gente vê Que tem universidades O nosso polo industrial Também é muito grande Então eu acho Que é o momento Você falou de pandemia Mais do que nunca É necessário Trazer os cientistas Para falar Sobre ciência Eu acho Que isso Está nítido Todas essas questões De debater Porque todo mundo É especialista Na ciência Todo mundo conhece Não se debate Fatos com opinião Isso é uma grande questão Que a gente tem que levar A ferro e fogo Então Mas a minha opinião É que a terra é plana Não A sua opinião Vale para você escolher A sua comida favorita A sua bebida favorita Que cor você gosta A sua opinião Não vale para definir Que a terra é plana A gente tem uma diferencinha ali Básica É Então Isso aí É uma discussão Muito legal Porque assim Nem todo mundo Entende isso E a ideia do Pai É justamente Trazer os cientistas Perto do público Para essa audiência Para desmistificar Essa ideia De que ciência É só o tubo de ensaio Como você mesmo Mencionou ali Então A gente desmistifica Um pouco isso Não tem a ideia De que cientista Usa jaleco E é o cara lá Com óculos E tal Não É gente como a gente São especialistas De todas as áreas De humanas Biológicas Exatas Tudo isso é ciência Então a gente vai estar Esse ano Por conta da pandemia Dessa pandemônia Nós trocamos o bar Pelo YouTube De qualquer forma Vai ser incrível Do mesmo jeito 8 e 9 e 10 Terça, quarta e quinta Eu já tenho Eu vou dar um monte De spoiler Vamos Estou morrendo de vontade De falar sobre isso Então é assim O que vai estar Muito incrível Nós teremos a palestra Posso te falar? Claro Estou esperando Estou roendo a unha Aqui Esperando Olha Nós teremos a palestra De abertura Que vai ser no dia 8 Na terça-feira Eu não sei se eu comentei Com você Que a gente tinha a ideia De fazer o Paint Ó o que estou O que estou Tainan? Tainan? Ah, estou aqui Ah, que travou Você foi dar spoiler Que aconteceu A NASA travou, né? Porque você vai dar spoiler Do Paint of Science Tem um satélite da NASA E entra no meio Da conversa Aqui, ó Para causar um mistério Espero que seja a NASA, não seja nenhum robô Enfim, olha só Então a gente vai ter uma versão do Pint of Milk Que é uma versão voltada para o público infantil, para adolescente E tem um grande amigo incrível, que é o Francisco Tupi Ele é referência internacional do uso de games aplicados à educação Ele é doutor em cinema pela ECA Ele já, em 2018, foi indicado a medalha Darcy Ribeiro Responsável pedagogo pelo projeto History Blocks Presente em mais de 100 países pela Unesco Só isso? Só isso, mas assim, o Tupi é uma pessoa incrível Depois eu até queria, enfim, te sugerir para trazê-la no programa Já quero falta, minha amiga, eu acho que a gente pode fazer um esquenta Falando com todos esses participantes aí Falando Falando tudo isso E aí a gente tinha comentado de fake news Então eu vou também estar falando sobre fake news Eu pego aqui os papéis para não esquecer Então a gente vai estar falando de alfabetização midiática no combate a fake news Com o André Faustino Que ele vai estar falando sobre fake news e pós-verdade Nós temos o Felipe Chaad Parcerá-se, fiz reunião com ele hoje já Exato, ele também vai estar com a gente falando do podcast sobre Covid Que estará na Rádio Difusora a partir da próxima semana O podcast sobre Covid Porque a gente quer levar informação para a galera Ah, então Então vai ser muito incrível Nós teremos Mulheres na Ciência Então eu vou estar fazendo uma programação só com mulheres na ciência Mostrando as suas pesquisas Então a gente vai dar voz a essas mulheres A Tami vai estar com a gente A Tami Fortes Adoro ela Maravilhosa Ela é maravilhosa Então ela vai estar com a gente O que mais? Teremos musicalidade e neurociência Então a gente também aí vai estar com uma live A ideia é fazer muita interação também com a música Com o batu Enfim Então a gente Estamos caminhando para uma programação muito especial Nos três dias Vai ser incrível De qualquer forma Eu queria fazer um apelo Porque para que tudo isso aconteça Nós precisamos de salas virtuais Porque o evento Ele é voluntário Todos os participantes são voluntários Então a gente precisa de patrocínio Para que tudo isso aconteça Então quem quiser participar Entra em contato Ou com a Tainã Ou comigo Enfim Para a gente poder disponibilizar A gente precisa de salas virtuais Para que isso aconteça Porque hoje nós não temos Mas vai ser um evento muito incrível Hoje nós somos 29 países Simultâneos Que vai acontecer No Brasil são 183 cidades Acontecendo no dia 8, 9 e 10 Simultaneamente o evento online Então vai ser assim Muito incrível Vai ser grandioso É o primeiro de Jundiaí Que essa experiência Ela venha com uma força de continuidade De questionamento Obviamente Eu nem preciso nem falar né amiga Eu francamente Está aqui aberto De portas abertas A gente desenha uma sala virtual Se precisar Mas a semana toda De 7 a Não lembro mais as datas De setembro Mas a semana toda Está disponível É sua Você vai apresentar O francamente Pint of Science lá Não precisa nem Nem falar nada Mas a gente vai fazendo Esquentas aí Do mês de agosto Até os dias do evento Realmente Para atrair O público A atenção do público E principalmente Para a gente Para atrair Esse patrocínio Muita coisa incrível Nessa cidade É feita Na força do ódio Na verdade Porque tem que ser feito Porque a gente Dá as tripas As vísceras Para que as coisas aconteçam Porque elas precisam acontecer Uma coisa maior Que a gente Resistência Tainã Resistência Resistência Então gente Quem quiser Empresas Que quiserem apoiar A ciência Olha que pega bem Apoia a ciência O que vocês estão Apoiando por aí Apoiem educadores Apoiam a ciência Apoiem o debate Democrático Porque tudo que sai Do viés democrático Pode se voltar Contra você no futuro Viu meu amigo Está achando que está ileso Mas não gente Estamos todos sujeitos A não democracia Mas eu já me coloco À disposição Para o que você precisar Mesmo Eu estou à disposição Francamente Está à disposição A gente transmite Pela rádio difusora Porque eu acho Que é importantíssimo A gente ocupar Os espaços E a gente Levar conteúdo De qualidade De forma gratuita Para as pessoas De forma livre De forma gratuita Sem esse O viés midiático Enfim Seja lá o que for Conta comigo A semana do Pint of Science É sua Aqui na rádio difusora Aqui no Francamente Ah que linda Adoro Nossa já fico Vou começar a chorar aqui Porque enfim Eu fico emocionada Para essas coisas E o que você falou É bem interessante Que é a questão Do compartilhar conhecimento De forma gratuita Isso também é uma das Diretrizes da nossa associação A gente luta muito Por compartilhamento De conhecimento Entre os pares Porque a gente acredita Realmente nisso Nessa troca de experiência Nesse compartilhamento Que assim Isso precisa ser levado A todo mundo Nós estamos num momento Em que há muita Distorção das coisas E as pessoas E todo mundo cai Eu já caí Eu acho que todo mundo cai Às vezes tipo Alguém que você Por exemplo A Tainan Compartilha comigo Uma informação Ah mas foi a Tainan Que compartilhou Então eu vou confiar Aí passa pra frente Então tem muito isso também A gente nem percebe Então a gente cai Nessa armadilha O tempo todo Então quando a gente Começa a debater Esses assuntos A levar conhecimento A empoderar A sociedade Com esse tipo De conhecimento Mesmo Eu acho que É o caminho É o caminho Pra gente poder De fato Estar aí numa democracia Bem Bem caminhada Democracia é para todos Se for só pra alguns Não é democracia Gi Amor Obrigada 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 Você vai voltar aqui Porque né Agora Até setembro A gente vai ter várias pautas Acontecendo Eu já estou convidando você Para dar aula Também ser uma das professoras Do nosso cursinho popular Via rádio Que chama Foca no Enem E aí já fica o convite Para você Pode contar comigo A hora que for 24 horas Se alguém quiser Porque eu dou aula De madrugada Pode me contatar Porque eu sou da madruga Estou aqui Então enfim Gente assim A gente convida No ar Porque é uma pessoa Que é com vergonha De falar não E é isso Ela pode me bloquear No WhatsApp Mas ela não falou não Ao vivo Então já está dentro Jamais vou falar não Para você Tainã Nunca Jamais Tainã Amor Um beijo Um brinde Para a gente Um brinde Para a educação Resistência Querida Força aí Resistência Beijo Beijo Tchau Beijo Tchau Tchau